Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa não é uma videoaula e na verdade um convite para vocês, que é o seguinte, para quem já me acompanha há um tempo no YouTube, sabe que quando vai aproximando o mês de setembro, nós temos aqui no Brasil o AU, que é o Autodesk University. É um dos maiores eventos da Autodesk, onde eles reúnem os melhores profissionais da área e que vai acontecer nos dias 13 e 14 de setembro de 2016, no WTC World Trade Center em São Paulo, ok? Esse vídeo não é especificamente para falar sobre o evento, e sim uma oportunidade para você poder assistir, conhecer o pessoal da Autodesk, poder demonstrar o seu trabalho e fazer um networking, isso é muito legal, beleza? Mas vamos direto ao assunto, que é o concurso Melhor Projeto AU 2016. Bom, deixa eu explicar aqui alguns detalhes. Dentro do site da comunidade, para quem ainda não conhece, a comunidade Autodesk Português, que é para usuários Autodesk de países de língua portuguesa, é postado quase que diariamente alguma informação, algum tutorial. E, nesse caso, a Cláudia Campos Lima, que é a nossa coordenadora, postou um item aqui que está em destaque, concurso Melhor Projeto AU 2016. Bom, e como que vocês vão poder participar? Clicando nesse link, concurso Melhor Projeto AU Brasil 2016, vocês vão ser direcionados para uma nova página, onde tem todos os detalhes. Bom, vamos lá. O evento tem um valor de inscrição de R$ 400, ou seja, é uma ótima oportunidade para você participar gratuitamente, além de você demonstrar para o pessoal que vai no evento o seu serviço, o seu portfólio. Isso, sem dúvida, é muito legal para a sua carreira. Bom, vamos lá. A Cláudia colocou aqui alguns detalhes, concurso Melhor Projeto AU Brasil 2016, que é o seguinte, mostre o seu trabalho com os softwares da Autodesk e ganhe prêmios. Se você tem um trabalho de arquitetura, engenharia ou imagem de apresentação 3D, ou um vídeo que gostaria de submeter ao concurso Autodesk para o AU Brasil 2016, participe. Você pode ganhar o ingresso, a exposição do seu trabalho na comunidade, e, além disso, dar uma entrevista para a equipe da comunidade Autodesk. Bom, quais softwares você pode utilizar? Aqui existem produtos Autodesk participantes, e são eles o Autodesk Revit, o Autodesk InfraWorks 360, o Autodesk Inventor e o Autodesk 3D Studio Max. Galera, o ano passado, o vencedor, o Gabriel, eu tive o prazer de conhecê-lo no AU, ele viu um dos vídeos meus aqui no YouTube falando sobre o concurso, e ele ganhou, galera, ele fez um ótimo projeto, se eu não me engano, foi uma impressora 3D com design muito diferenciado, achei muito legal, e eu já vou falar um pouquinho sobre os ganhadores do ano passado, e só lembrando, pessoal, eu vou estar torcendo para todo mundo que participa aqui do meu canal do YouTube, e que vai participar desse concurso, que seja da área de Revit, que seja ali do Inventor, ok? Eu vou torcer para todos. Descendo aqui, então, temos algumas regras a serem cumpridas. Bom, a primeira regra vale para todas as categorias, que é o seguinte, o projeto tem que ser desenvolvido exclusivamente com o software Autodesk, beleza? Bom, o segundo item é para engenharia e edificações. Apresentar as pranchas do projeto, com vistas, quantitativos, relatórios, perspectivas e etc. Quanto mais completo estiver o trabalho, maior a sua chance. Pessoal da indústria e mecânica, modelo 3D para visualização e o detalhamento 2D. Opcional, que será um diferencial de escolha ou 2D, pessoal, com certeza vai contar pontos. Até colocaram ali que é um opcional, mas faz diferença na escolha. Não é obrigatório, beleza? Para o pessoal da mídia e entretenimento que faz animações, tem que apresentar um filme curto. Visualização, apresentar uma imagem renderizada com alta qualidade, mencionando quais recursos ou produto Autodesk foram utilizados. E o InfraWorks 360 tem aqui três categorias. Melhor projeto de mobilidade, segundo, melhor projeto de equipamento urbano e a terceira categoria, melhor projeto de simulação. No InfraWorks, que é dividido em três categorias, o estudo deve ser desenvolvido utilizando o InfraWorks em uma cidade brasileira, beleza? O estudo deve mostrar como é o estado atual e como seria a proposta de mudança. Tem aqui alguns vídeos demonstrativos, mas para quem quiser clicar e acompanhar com mais detalhes, eu vou deixar o link aí na descrição. Deve ser gerado snapshots do antes e depois e uma animação em vídeo. E a sétima regra é o seguinte, não podem participar colaboradores da comunidade, funcionários de revenda ou funcionários da Autodesk, beleza? Bom, o prazo de entrega é até o dia 31 de agosto. Vocês têm mais de 25 dias aí para executarem esse projeto. O formato de entrega é o seguinte, engenharia e edificações, arquivos em DWF ou PDF. A galera da indústria mecânica, que é o MFG, que é a manufatura, arquivos em DWF, 3D e 2D. A galera de animação e visualização, vídeo e imagem. Aqui tem os formatos AVI, MP4, JPG, PNG e outros. O pessoal do InfraWorks 360 vai mandar somente o link da publicação no 360. E para isso tem um vídeo tutorial de como publicar. Tem aqui, ó, ver o vídeo de como publicar, clique aqui, beleza? Os e-mails para a entrega. Para o pessoal da arquitetura, que é o AEC, vai mandar para a Cláudia Campos Lima e para o Ricardo Cardial. O pessoal da mecânica também vai mandar para a Cláudia e para o Raul. Os e-mails estão aqui, ó. Para a galera de animação, mídia e entretenimento, vai mandar para o Ricardo Cardial e para o Rodrigo Assaf, beleza? Os dois contatos estão aqui na página. Para o pessoal do InfraWorks, vai mandar para o Pedro Soete. Então, cuidado ao se inscrever. Verifique qual é a sua área, verifique os responsáveis e encaminhe todos os dados necessários. Bom, aqui embaixo tem alguns itens que é o seguinte. No e-mail, o participante deverá incluir os seguintes dados. Nome completo, RG, telefone para contato, cidade e estado. Senão, o Autodesk não vai conseguir entrar em contato com você para realizar a sua inscrição. Quem será o júri? Quem vai estar avaliando aí esses trabalhos? Técnicos especialistas da Autodesk e colaboradores da comunidade Autodesk Brasil. Ou seja, eu também estaria avaliando os projetos nesse concurso. Bom, a divulgação do resultado vai ser dia 5 de setembro de 2016 no site da comunidade e a comunicação por e-mail ao vencedor. Quais são os prêmios, galera? Será concedido um prêmio de um ingresso para cada projeto vencedor com cada um dos softwares. Ou seja, o Habit, o InfraWorks, o Inventor, o 3D Studio Max. Então, cada categoria vai ter um vencedor. Sendo que para o 3D Studio Max, será um prêmio para o vídeo e um prêmio para a melhor imagem renderizada. E para o InfraWorks, temos aquelas 3 categorias. Então, totalizando 7 prêmios. 7 inscrições para o AU 2016. Então, você vai estar levando o ingresso, cortesia, sem custo nenhum. Um brinde Autodesk. Exposição do trabalho no stand da comunidade Autodesk durante todo o evento. A publicação do trabalho em mídias sociais da Autodesk. Então, para quem quer fazer um network, demonstrar o seu portfólio, essa é uma ótima oportunidade. E uma entrevista durante o próprio AU 2016. Beleza? Aqui embaixo tem uma observação que ao participar do concurso, o participante concorda com a exibição do projeto e assim por diante. Então, tomem cuidado caso vocês estejam executando algum projeto que não pode ser revelado, tenha algum contrato de confidencialidade. Galera, se vocês tiverem algo parecido, peçam autorização para os responsáveis, enfim. Ou criem um projeto de sua autoria. Eu acho que é mais interessante. Para quem quiser ver os vencedores de todas as categorias do ano passado, a Cláudia Campos postou aqui um vídeo com todas as imagens e animações. Aí você vai poder ter ali um parâmetro de como apresentar o seu projeto. Beleza? Bom, novamente, o AU vai acontecer nos dias 13 e 14 de setembro, no WTC em São Paulo. Aqui tem todos os detalhes de endereço e assim por diante. Eu irei executar outros vídeos em relação ao evento, com alguns detalhes, falando sobre os palestrantes, mas esse exclusivo é sobre o concurso Melhor Projeto AU 2016. Eu espero encontrar vocês lá nesse evento, trocar informações, bater um papo com vocês e passar um dia que com certeza vai ficar marcada na sua carreira. Você vai aprender muito, você vai conhecer muita gente e isso é muito interessante para o seu portfólio. Beleza, galera? Então eu quero ver a galera aqui do YouTube em peso participando desse concurso e com certeza vocês não vão se arrepender. Recados desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu curtir, deixa o seu comentário e compartilhe. Beleza, pessoal? Quero deixar meu forte abraço e espero ver vocês no AU 2016. Como sempre, fui!